Boa noite a todos, boa noite a todos que vêm para esta live, cujo tema é bombástico, é extraordinário. O tema é Quem é o Anticristo? Então sejam muito bem-vindos todos vocês, olhem o Patro, a Simone Aragão, o Polaco, o Deus de Poder, Henrique Careta, paz do Senhor a todos os irmãos, a Luciene Stoffer, boa noite, Bruno Ferreira, vão chamando as pessoas, a Luciene Stoffer está dizendo a paz, o Vinícius Santos, futuramente pretendo me tomar um pastor, oh que legal, o Murilo Oliveira está dizendo a paz, vão entrando gente, na hora que der mais ou menos aí umas 5 minutos aqui da gente ir fazendo a introdução, nós vamos começar, tá? Agora, eu quero antes de começar e dizer para vocês que as perguntas que mais me fazem, eu selecionei as perguntas que mais me fazem a respeito do Anticristo é, a primeira, em primeiro lugar, quem é o Anticristo? A gente vai tentar responder de alguma maneira, ajudar vocês. A segunda pergunta que todo mundo me faz, ele já está entre nós? Ou seja, já está vivo? Já está operando? Segunda pergunta. A terceira pergunta que é mais comum é, ele tem consciência de que ele é um Anticristo? Ou ele vai ser enganado e vai se tornar um Anticristo depois? Então, as três perguntas, quem é o Anticristo? Ele está entre nós perguntando, ele já está entre nós? A terceira, ele tem consciência de que ele é um Anticristo? Ou seja, de quem ele é? E ainda tem uma quarta pergunta que muita gente faz, mas ele é uma pessoa mesmo? Não é só um sistema? Então, a gente vai tentar responder de uma maneira bem bacana para vocês. Quero pedir para vocês chamarem, usar os grupos de WhatsApp, olha, já tem gente dizendo, é fulano, é Beltrano. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? É o Breno que está dizendo que é o Emanuel, M-A-C-R-O-N. Estou muito alegre de estar aqui com vocês. O pessoal do YouTube estava reclamando, dizendo que eu só estava fazendo live no Instagram. Por isso que agora estou voltando a fazer live no YouTube. A razão por que eu fui para lá, gente, é porque lá tinha mais gente. O YouTube, obviamente, ele divulga mais. O YouTube não, desculpe. Muitas vezes o Instagram acaba divulgando mais. E o YouTube, em temas como esse, ele fica meio neutro, às vezes até segura um pouco, né? Mas eu não vou desistir do YouTube não, porque aqui tem vocês. Vocês que estão só no YouTube aqui, então é uma honra estar aqui com vocês. Eu peço que vocês que são do YouTube, se inscrevam no Instagram. Assim como aqueles que são do Instagram, que vieram para cá, para o YouTube, também se inscrevam aqui. O Instagram tem que seguir, né? Não é inscrever. E no YouTube tem que inscrever. Faz a live nos dois. É verdade, é bom fazer isso, mas o problema é que eu estou com um tripé só, gente. E tenho dois celulares, mas um tripé só que está bom. O outro está meio bambu, né? E eu fico com medo aqui de fazer e não dar certo. Mas hoje a live vai ser uma live também de perguntas e respostas. Então fica até o fim, gente. Fica até o fim, porque vai ser muito legal. Nós vamos falar também sobre a guerra, olha lá a outra, o gerro do Trump. Tem uns candidatos aí que o pessoal gosta de falar. Mas a gente vai pensar em cada um deles depois de eu falar aqui das características do próprio anticristo, tá bom? Eu queria dizer para vocês... Até esqueci o que eu ia falar. Eu ia falar uma coisa importante aqui a respeito a da live. Eu vou falar também sobre a questão da guerra Israel-Ramás. Eu quero introduzir, aproveitar e falar nesse momento aqui. Tem um professor que se chama Professor Roque. Ele é bem seguido aí por muita gente. Se você segue o Professor Roque, comenta aí. E ele estava num programa de televisão. Ele publicou um vídeo, né? Eu não vi que programa era. Mas a apresentadora pergunta assim... Escuta, professor, você não acha que essa guerra que está tendo lá de Israel contra o Hamás é também por uma questão de religião e tal? Ele dá uma resposta, gente, que para mim foi a melhor de todas que eu já vi. Ele fala assim, olha... Diferenças ideológicas, diferenças políticas e até religiosas podem causar guerra. Mas se você pegar todos os atentados que aconteceram... Ele cita, por exemplo, lá 11 de setembro de 2001, as Torres Gêmeas, lá em Nova York. Ele fala lá o inimigo foi lá, jogou aviões para cima de um prédio. Morreu muita gente. A explosão matou o prédio, caiu, matou muita gente. Ele falou, se você pegar os atentados que tem na Europa... Nenhum deles, ele fala, os terroristas estão olho no olho das pessoas que vão ser mortas. Sempre há uma bomba que cai, não é isso? Alguma bomba que explode. No caso do Hamás contra Israel, ele diz, foi uma atrocidade que nunca se viu desde o Holocausto. Por quê? Porque os terroristas olhavam nos olhos das pessoas que eles iam matar. E matavam com prazer, decapitando, não é isso? Muitas vezes, abrindo o ventre de uma mulher para tirar o seu bebê. Quer dizer, ele falou o seguinte, o que está acontecendo aí é um ódio contra a nação de Israel, que é extraordinário, está aumentando. Este é o antissemitismo. Então, ele foi muito feliz ao mostrar que isso não é só uma disputa política, como alguns estão querendo dizer, que é uma disputa por terra. Não. É um ódio visceral contra o povo de Israel. E saibam vocês, irmãos, que isto é o espírito do anticristo. Hoje nós vamos falar do anticristo, mas o espírito do anticristo odeia o povo de Israel. Então, quanto mais se aproximar do tempo em que o anticristo vai assumir o poder, mais o ódio contra Israel vai acontecer. E o que nós estamos vendo agora é o mundo inteiro já criando uma narrativa de engano, tentando colocar o ramasco como se fosse um grupo de resistência. Não. É um grupo terrorista. E que odeia. Eles não estão ali lutando por terra. Porque enquanto ficava só atirando, atirando foguete daqui, outro dali, é uma coisa. Agora, você invadir, pegar pessoas civis, inocentes, que não têm nada a ver com a política, e sequestrar, e abusar, e matar, e decapitar, gente, isto é um ódio muito gratuito, é um ódio muito grande contra o povo de Israel. E isso está no coração de Satanás e do anticristo também. Então, gente... Dito isso, vamos começar o tema da nossa live. Quem é o anticristo? Você vai pensando aí em quem você acha que ele é. Ele já está vivo, já está entre nós? Ele tem consciência de quem ele é? Ou só vai ter essa consciência mais pra frente? A verdade é que essas perguntas, muitas vezes, trazem curiosidade pra muitos, mas assombram outros. Ah, tem gente aí já usando política, dizendo, será o Lula? Não, de forma alguma. Não é o Lula, gente. Bom, eu quero dizer pra você que o anticristo, ele tem 25 títulos. Ele é mais conhecido como anticristo, pra grande maioria. Mas a Bíblia tem 25 títulos diferentes pra ele. O título mesmo, anticristo, ele aparece só cinco vezes. E as cinco vezes é citado por João, o apóstolo, que escreveu o Apocalipse. Quatro das vezes ele cita no plural. Vários anticristos, que são os que antecederam ao verdadeiro anticristo. Mas uma das vezes ele cita literalmente como o anticristo, o anticristo, que tá lá em 1 João 2,18, que diz assim, Filhinhos, já é a última hora. E como vistes que vem o anticristo, um artigo definido, também agora muitos anticristos, plural, têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Ou seja, João tá dizendo que antes de aparecer o verdadeiro anticristo, virão outros antes dele, que serão como o anticristo, mas serão menores. Não serão o bichão, entendeu? Eu digo até que são apóstolos do anticristo, porque eles já defendem tudo aquilo que o anticristo vai defender, e eles vão preparar o caminho para que ele se levante. Mas quais são os títulos que a Bíblia diz que ele recebe nas Escrituras? Primeiro, o cavaleiro do cavalo branco, tá? Lá em Apocalipse 6,2. O primeiro selo, quando é aberto, vem o cavalo branco. E aquele que tá montado sobre ele vem com o discurso de paz. Ele não é Jesus. Algumas pessoas dizem que o cavalo branco é Jesus. Não, Jesus tá quebrando o selo e tá enviando o cavaleiro branco do primeiro selo. Então, não pode ser ele, tá? O que tá montado sobre o cavalo branco e a Jesus é em Apocalipse 19. O anticristo é um imitador. Então, ele vem com o discurso de paz. Ele é chamado daquele cavaleiro que tá sobre o cavalo branco. Ele é também chamado de abesta. Lá em Apocalipse 11,7. Bom, abesta, esta palavra, significa fera. E ela é frequentemente usada nas escrituras para descrever um império. Um império muito terrível, tirânico. E também um líder. Que seja odianto, alguém que é capaz de matar, de trucidar, de fazer coisas horríveis. Tá bom? Então, ele é chamado de abesta. Por quê? Porque as bestas feras, elas são vorazes. Elas matam, elas destroem. Elas devoram. Em Apocalipse 13,1, ele é chamado de abesta que subiu do mar. E aqui, mar é um termo nas escrituras que se refere a multidões, que se refere a povos, que se refere até mesmo aos gentios. A gente sabe disso porque no próprio livro do Apocalipse, quando fala E as águas que viste a prostituta, está sobre, são as muitas multidões, os povos, tribos, línguas e nações. O próprio livro de Apocalipse fala. Então, esta besta que subiu do mar, significa que ela vai se levantar no meio do povo. Ele vai ser um camarada altamente, como eu diria, adorado pelas pessoas, ovacionado. Jesus foi rejeitado pelos homens. O anticristo será aclamado. Então, ele ainda não surgiu porque a medida da iniquidade tem que aumentar a tal ponto que as pessoas vão desejar que ele se levante e vão aclamá-lo quando ele vier com o seu discurso de paz em todo o mundo. Olha, eu já vi gente falando do Macron, eu já vi gente falando do Jared, eu já vi gente falando do Elon Musk. Vamos lá. Estavam me ligando aqui, gente. Eu estou no meio da live e uma pessoa me ligou. Talvez ela ligue de novo e eu vou esperar um pouquinho, porque se ligar eu vou ter que desligar de novo. Para não cair a live. Então, o duro da gente estar fazendo num celular que tem o número de telefone é isso. O outro celular meu é um celular mais velhinho e ele não tem muita credibilidade, tá bom? Então, vejam, ele é chamado de cavalo, cavaleiro do cavalo branco, ele é chamado de a besta. A besta que subiu do mar, ou seja, ele vai ser popular, ele virá das massas, tá bom? E ele recebe também na Bíblia outros títulos, querem ver? Pequeno Chifre, lá em Daniel 7, 8. O rei de feroz catadura, Daniel 8, 23. O que é feroz catadura? Catadura é uma tradução antiga, né? Na verdade, significa semblante. Então, ele vai ter cara de bravo. No começo, ele vai parecer um anjo, né? Ele é aquele que vem trazendo o passo, mas depois ele vai ter cara de ódio, de feroz. Ele é chamado também de o especialista em intrigas, gente. Ou seja, ele vai ser um político hábil. Alguém falou aí também o imã Mardi. Bom, esse é um estudioso, também é uma grande possibilidade. A gente vai falar disso tudo no final, tá bom? O especialista em intrigas, ou seja, ele vai se levantar fazendo política, entendeu? Maracutaia como os políticos que são malignos hoje, entendeu? Então, é importantíssimo vocês entenderem o caráter dele, para depois a gente tirar as nossas conclusões. Ele é chamado também de o assolador, em Darião 9, 27. Por quê? Porque ele vai matar muita gente, gente. Ele vai promover a maior matança que já houve no mundo inteiro, como o próprio Jesus diz. Ele será chamado também de o homem do pecado. Ele é chamado de o homem do pecado, em 2 Tessalonicenses 2, 3. Ou seja, por que o homem do pecado? Porque ele é um homem que viverá em pecado. Viverá no pior dos pecados, que é a arrogância, que é a blasfêmia, que é a soberba. Afronta a Deus. Ele é chamado também de o filho da perdição. O que é o filho da perdição? O filho da perdição é o filho daquele que produz a perdição, o diabo. Ele é o filho do diabo, né? E é chamado também de o iníquo, em 2 Tessalonicenses 2, 3. Essa palavra iníquo significa aquele que não cumpre nenhuma lei. Aquele que afronta toda a lei. Tudo que é, de acordo com a palavra, ele vai ser contrário e vai afrontar todas as coisas. Eu também quero dizer, gente, que ele vai ser a antítese de Jesus. Ele vai ser um falso Messias. O mundo vai acreditar que ele é o Messias, mas ele vai ser um falso Messias. Então, eu quero fazer aqui uma comparação entre Jesus e o anticristo. Depois que eu passar por essa comparação, a gente vai analisar todos os nomes que as pessoas estão dando aí de maneira correta. Se pode ser o Hamas, não. O Hamas vai ser um braço dele, sem dúvida alguma. Gente, não tem nada a ver com essa pessoa aí que vocês estão falando de política, tá? Não é ele. Ele não está no centro onde vai ser o império do anticristo, que é entre Europa e Oriente Médio, onde estão ali as nações muçulmanas. Então, não é essa pessoa. Se você está querendo aqui brincar, polinizar, é o lugar errado, tá? Alguém está falando do Papa, também não pode ser, porque ele será um líder político, não será um líder religioso, tá? O falso profeta, sim, esse vai ser um líder religioso. Então, obviamente, seria possibilidade de ser um Papa, tá? Mas vamos lá. Cristo é chamado na Bíblia de o Filho de Deus. João 1,34. João Batista olha para Jesus e fala Pois eu, de fato, vi e testifico que ele é o Filho de Deus. Cristo é o Filho de Deus. Quem é o anticristo? O anticristo é o Filho da Perdição. Segundo a Tessalonicenses 2,3 diz Ninguém, de modo nenhum, vos engane. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o Filho da Perdição. Aqui, alguns até interpretam que o Filho da Perdição, aqui, essa Perdição, é um sinônimo de Satanás. Ele é o Filho do Diabo. Segunda comparação. Cristo é o Santo. O anticristo, o iníquo. Marcos 1,24 diz Os demônios olham para Jesus e diz Que temos nós contigo, Jesus Nazareno Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Até os demônios reconhecem que Jesus é o Santo de Deus. Mas em 2 Tessalonicenses 2,8 Diz que ele, então, será, de fato, revelado o iníquo A quem o Senhor Jesus matará com o sobro da sua boca E o destruirá pela manifestação da sua renda. Então, Jesus é santo, ele é o oposto da santidade É a própria iniquidade, o iníquo, não é isso? Em terceiro lugar, Jesus é aquele que desceu dos céus João 3,13 Que diz assim Ora, ninguém subiu ao céu Senão aquele que de lá desceu A saber o Filho do Homem que está no céu Então, Jesus é chamado daquele que desceu nos céus Já o anticristo é aquele que vem do abismo Apocalipse 11,7 diz assim Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar Está falando das duas testemunhas Quando elas terminarem de pregar A besta que surge do abismo Pelejará contra elas e as vencerá e matará Ou seja, ele vem do abismo Claro que ele nasceu, é um ser humano Mas o espírito que vai tomá-lo Que é o próprio Satanás Vem do abismo Então, um vem do céu O outro vem do abismo Das profundezas, né? Cristo agiu sempre empoderado pelo Espírito Santo Em Lucas 4,14 Diz assim Então Jesus, no poder do Espírito Regressou para a Galiléia E a sua fama correu por toda a circunvizinhança E Apocalipse 13,4 diz E adoraram o dragão Porque deu a sua autoridade à besta Também adoraram a besta Dizendo quem é semelhante à besta Quem pode pelejar com ela Vejam com tudo Em tudo ele é a antítese de Jesus Tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso Mas eu quero aproveitar E dizer para vocês Eu estou trazendo esse conteúdo maravilhoso aqui Cheio de revelações, de textos bíblicos De entendimentos Esta é parte de uma das aulas Do meu curso Formação em Fim dos Tempos A aula é muito mais completa Mas eu quero dizer para vocês Que muita gente me pediu Para que eu pudesse Abrir de novo a oportunidade Para vocês se inscreverem na formação Isso vai ficar só por 24 horas Até amanhã Às 23 horas e 59 minutos Depois disso vai fechar E nós não abriremos mais Este ano E não sei quando vai ser aberto No ano que vem Então Se você desejar adquirir esse curso É basta depois você ver No final aqui Nós vamos Vocês já estão vendo os links aí Tá? Que está lá Inscrições reabertas É relâmpago Tá? Você pode entrar nesse link aí Ou então depois Ir lá para o link da bio No Instagram E lá também tem um link Que vai te levar A poder adquirir esse curso Essa aqui é uma das aulas Na verdade Eu terei duas aulas Sobre o anticristo E será muito mais profundo do que isso Hoje na live Vai ser uma coisa mais Profunda também Mais do que tudo Que você encontra na internet Porém Não é tudo Que nós temos no curso O curso inteiro Gente É um curso Que se você fizer Você vai se tornar um expert Em Apocalipse E no final dos tempos Tá bom? Então vamos ler os textos Eu falei para vocês Que Jesus era empoderado Pelo Espírito Santo Já a palavra de Deus Diz que Apocalipse 13, 4 Diz que foi o dragão Ou seja Satanás que deu A sua autoridade E a besta Tá bom? Em quinto lugar Eu quero dizer Que Cristo cumpriu A vontade do Pai Cristo veio Para cumprir A vontade do Pai Já o anticristo Ele vai fazer A sua própria vontade Ele não vai obedecer ninguém Olha o que diz João 6, 38 Porque eu desci do céu Não para fazer A minha própria vontade E sim A vontade daquele Que me enviou A vontade do Pai Muitas vezes Jesus fala Não seja feita A minha vontade Mas a tua vontade Ó Pai Já em Daniel 11, 36 Quando a Bíblia Fala do anticristo Fala Este rei Fará segundo A sua vontade E se levantará E se engrandecerá Sobre todo Deus Contra o Deus Dos Deuses Falar Falar a coisas Incríveis E será próspero Até que se cumpra A indignação Porque aquilo Que está determinado Será feito Ou seja Ele vai ser um falastrão Um arrogante Um soberbo Então meu querido Eu quero te dizer Uma coisa Não segue ninguém Que é soberbo Não segue ninguém Que é uma pessoa Que fica falando O quanto é bom O quanto é maravilhoso Ó me segue Você vai ficar rico Olha como eu sou o cara Não vá atrás Desse tipo de gente Esse tipo de gente Está debaixo Do espírito Do anticristo Porque ele Que vai ser arrogante Vai ser soberbo Já Cristo Que é o próprio Deus Ele se humilhou Não é E ele não fazia Segundo a sua própria vontade Ele fazia Segundo a vontade Do pai Cristo Certa vez Ele purificou o templo Ele chegou no templo Viu aquele monte De vendilhança Um monte de gente Só pensando em grana E aí Ele vem Faz um chicote Né E sai derrubando as mesas E expulsando as pessoas Do templo Isso está lá em João 2 14 a 16 E diz assim Encontrou no templo Os que vendiam bois Ovelhas E pombas E também os cambistas Assentados Tendo feito Um azorrague De cordas Expulsou Todos do templo Bem como as ovelhas E os bois E derramou pelo chão O dinheiro dos cambistas Virou as mesas E disse aos que vendiam Pombas Tirai daqui Essas coisas Não façais Da casa do meu pai Casa de negócio Isto aqui é chamado De a purificação Do templo Agora Lá em Mateus 24 15 Jesus fala Quando pois Virdes O abominável Da desolação De que falou O profeta Daniel No lugar santo Quem lê entenda Ele vai profanar O templo Ele vai entrar No templo Nos santos dos santos E vai dizer Olha Estão dizendo por aí Que eu sou Deus Ele quer saber Eu sou mesmo E a partir desse momento Ele vai proibir Todas as religiões E todo mundo Vai ser obrigado A adorá-lo Como Deus Tá bom? Então Sempre ele é Antítese de Cristo Olha Vocês que estão Escrevendo os nomes Aí Vocês Aguardem o momento Porque eu vou falar No fim De cada um deles E aí a gente vai Começar A fazer uma reflexão Qual deles Melhor cumpre Esses princípios Tá bom? Bom Em sétimo lugar A Bíblia chama que Jesus É o homem De dores Já o anticristo É o homem Da iniquidade O homem de dores Tá lá em Isaías 53 Por quê? Porque ele levou Sobre si As nossas Enfermidades Os nossos pecados O castigo Que nos traz A paz Estava sobre ele Ele foi açoitado Ele é o homem De dores Já o anticristo Ele é o homem Da iniquidade Né? O filho da perdição Cristo Em oitavo lugar Humilhou-se a si mesmo O anticristo Exalta a si mesmo Filipenses 2.8 A si mesmo Se humilhou Jesus Tornando-se obediente Até a morte E morte e cruz Jesus se humilhou Até a última Consequência Já Daniel 11.37 Diz Não terá Respeito Aos deuses Do seu pai Nem ao desejo De mulheres Nem a qualquer Deus Porque sobretudo Se engrandecerá Jesus se humilhou O anticristo Se exaltará Entendeu? Em nono lugar Jesus é chamado De um cordeiro João 1.36 E vendo Jesus Passar João Batista Disse Eis o cordeiro De Deus Que tira o pecado Do mundo Já em apocalipse 11.7 O anticristo É chamado De que? A besta Que surge Do abismo Tá? Então É antítese O cordeiro É aquele Que se deu Que morreu No nosso lugar A besta Vai matar As pessoas Que não se Submeterem A ela Jesus Em décimo lugar Foi recebido No céu O anticristo Será lançado No lago De fogo Lucas 24.51 Aconteceu Que enquanto os abençoava Ia se retirando deles Sendo elevado Para os céus Aqui fala Do momento Que Jesus Estava lá No monte Das oliveiras Com os discípulos Abençoou E começou A subir Já o anticristo Apocalipse 19.20 Diz assim Mas a besta Foi aprisionada E com ela O falso profeta Que com sinais Feitos diante dela Seduziu Aqueles que receberam A marca da besta E eram os adoradores Da sua imagem Os dois foram lançados Vivos Dentro Do lago De fogo Que arde Com enxofre Vocês percebem Gente Que o anticristo Ele será Anticristo Embora ele vai tentar Se colocar Como sendo O Cristo Ele é o anticristo Ele é antítese Ele é o contraponto De Jesus É tudo ao contrário Então Vamos lá Quero que vocês Comecem A colocar A ir Os nomes Dos possíveis Anticristos Se estiverem vivos Agora E eu vou Vocês tem que ficar Colocando Porque eu vou Mencionar cada um Tá Mas mais uma vez Eu quero lembrar Todos Que estão abertas As inscrições Para a formação Em fim dos tempos Que está maravilhosa Esta aqui é meramente Uma aula Né Que eu estou tirando Uma parte Das duas aulas Que eu falei do anticristo Mas está muito profundo E se você quiser Adquirir Que só vai ficar aberto Até amanhã Às 23h59 Depois Não vai mais estar aberto Tá Eu não sei Quando vai ser aberto Se for lá Para o meio Do ano que vem Então se você quiser Adquirir Basta você Clicar E no link Que está aparecendo aí Inscrições Reabertas E vai direto Para o nosso site Onde você vai poder Adquirir o curso Tá bom Também você pode Depois se inscrever Lá no link Da Bill No Instagram Mas vamos lá Vou começar Aqui falando Para vocês Do Jared Ou Jared Kushner Por que Que ele Tem sido Considerado Uma possibilidade E aí depois Eu vou falar Os aspectos Porque ele é considerado E vou perguntar Se ele faz sentido Tá Bom Porque Primeiro Que seu nome Vem do hebraico Yarad Ele é judeu Esse é um ponto A favor Ele O nome Yarad Significa Aquele que desce Aquele que desceu E Kushner Alguns afirmam Que tem a ver Com o maldito A maldição Então É uma pessoa Que realmente Tem um nome Pesado Mas a minha pergunta Eu vou perguntar Para vocês Vocês acham Que o Jared Kushner Ele parece As características Do anticristo Que eu citei Para vocês Um homem Paroleiro Um homem arrogante Blasfemo Que rompe Com todas as leis Parece Ou não Eu vou Dizer para você Uma coisa Para mim Ele parece Ser uma pessoa Muito mansa Tá Bem É bem verdade Que isso pode ser Um disfarce Não é Um homem Que começa Com a paz Com essa cara De bonzinho E depois Quando ele for Se mostrar Ele pode De fato Se levantar Com aquela cara De feroz Catadura Então Não fica Totalmente Descartado Mas Hoje Ele não Me parece Muito Com As características Do anticristo Alguém Falou aí O Donald Trump Esse Do ponto De vista Do estilão Dele É muito Mais parecido Vamos combinar A bíblia diz Que o anticristo Não vai ter Muito respeito Pelas mulheres Não é Pô O Donald Trump Não tem Sempre foi misógino Sempre foi machista Sempre usou As mulheres Tá bom Ele estava Por detrás Do acordo de paz Que não é O acordo de paz Do anticristo Mas É uma primeira Tentativa Pode ser ele Pode ser Mas pode ser Que não seja Também O terceiro nome Que é muito Aclamado Emmanuel Macron Eu acho interessante O nome dele Porque Emmanuel Gente É o nome De Jesus Quando o anjo Falou com Maria Ele disse O seu nome Será Emmanuel Deus Conosco Então Se o anticristo É alguém Contra Cristo É o oposto De Cristo Mas alguém No lugar De Cristo O nome de Cristo É sugestivo E Macron Vem de macro Que é grande Enorme Então É interessante Não é? O que vocês acham? Olha Tá surgindo Vários nomes Aí hein gente Então Temos o Jared Temos o O Donald Trump Temos o Emmanuel Macron Alguém falou Do Elon Musk O Elon Musk É um nome Eu vi até uma pessoa Falando de um coaching Aí Ai 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 O Elon Musk O Elon Musk Ele é um Um empresário Poderosíssimo Que tem Um aspecto Que poderia sugerir isso Que é o fato De que ele É o homem Através da sua empresa Neuralink Que está fazendo O implante Começou com animais E agora Já teve aprovação Do FDA americano Para fazer implantes De chips No cérebro Das pessoas E eu creio Que o chip No cérebro Na mão É a marca Da besta Então Quem sabe Se não é ele O que conta Na minha opinião Contra essa Possibilidade É que O Elon Musk Gente Ele é muito quieto Ele é uma pessoa Até que nunca Teve muito Apelo popular E o anticristo Vai ter apelo popular Tá Pode até ser Que ele venha Ter um apelo popular Em função Desse acordo de paz Que ele vai ter Que ele vai fazer O acordo de paz De Israel Com os muçulmanos E os cristãos Um acordo de paz Que ninguém conseguiu fazer E aí o povo Vai aclamá-lo Então Alguns dizem Que pode ser ele Porque ele vai Ser aquele Que já tem A tecnologia De implantar o chip Ele já tem Milhares De Satélites Entendeu Que são necessários Então gente Eu acredito Que O Elon Musk É uma possibilidade Mas tem Muitas coisas Contrárias a ele Alguém aqui Citou O imã Mardi O imã Mardi Gente É o último Dos imãs Dentro da visão Dos muçulmanos E ele de fato Na visão Dos muçulmanos Ele virá Para lutar A jihad Que é a guerra santa E alguns afirmam Que ele de fato Vai obrigar O mundo inteiro Se converter Ao islã E obviamente O mundo muçulmano Não todos Os muçulmanos Mas Esses radicais Odeiam Odeiam Os judeus E também Os cristãos Então Esta também É uma possibilidade Alguém Está citando O Obama Obama Hoje está Fora do poder Outra pessoa Está citando O príncipe Da Arábia Saudita Que é hoje O homem mais rico Do mundo O homem super poderoso Está se abrindo Para o mundo Está investindo Muito dinheiro Inclusive No futebol Para fazer Com que A Arábia Saudita Seja vista No mundo Como uma nação Mais aberta Então Tudo isso Gente São Possibilidades Alguém está falando Vladimir Putin Eu acredito Que o Putin Sinceramente Não é um anticristo O Putin Na minha opinião Pode bem ser O Gog Que é o líder Da coalizão Que virá Contra Israel Opa Bati aqui No coisa Gog pode ser O Putin Porque Gog e Magog É uma coalizão De nações Que virão Contra Israel Todas essas nações Aliás No curso de formação Em fim dos tempos Eu tenho duas aulas Maravilhosas Sobre Gog e Magog Ali eu pego Ezequiel 38 E 39 E digo para vocês Cada nação Lá no texto bíblico Que nação é No mundo de hoje Tá De maneira Assim Não é que eu invento Eu estou achando Não Tudo com pesquisa Inclusive Dos historiadores Tá bom Então De novo Se você Quer aprender Muito mais Com profundidade A respeito Do apocalipse Inclusive Sobre esse tema Do anticristo Basta você Se inscrever Aí No link Que está aparecendo Aí na nossa Live agora Que é o link Para a formação Em fim dos tempos A reabertura Relâmpago Tá O povo A minha equipe Está colocando Aí o link Para vocês entrarem Ou ainda Ir lá Para o Instagram E no link Da bio Você tem acesso Também Bom O imã Mardi Ele é Uma possibilidade Para aqueles Que acreditam Que O anticristo Será muçulmano Tá Essa é uma Possibilidade Agora Eu pergunto Para vocês Será que Um muçulmano Seria aceito Pelos judeus Como messias Deles Acho difícil Acho pouco Provável Aliás Eu acho Que todas Essas pessoas Aí Serão Como Precursores Do anticristo Pode ser Que um deles Seja Né Mas É muito Importante Que A gente Esteja Analisando Todas as coisas Que mais Que tem aqui Gente Alguém Falou Aí Do Príncipe Harry Né Que é o Príncipe Herdeiro Lá Da Inglaterra Eu não sei Por que Seria ele Entendeu Alguém Que vai Assumir Um papel De protagonismo No mundo Contra Israel Não sei Eu acho Que aqueles Nomes Que nós citamos Antes Vamos repetir Jared Kushner O próprio Donald Trump Emmanuel Macron Elon Musk E um Quinto Na minha Opinião Que é O Bill Gates Esses Cinco São Os Cinco Maiores As cinco Maiores Possibilidades Se no Caso O anticristo Estiver Vivo Hoje Pode ser Que ele Nem esteja Pode ser Que isso Tudo Ainda Seja Um Tempo Que nós Estamos Achando Que está Muito Próximo Porém Ainda Tem Mais Algum Tempo Se Bem Que Parêntese Na minha Opinião Ele Já Está Vivo Então Se você Está Perguntando Se você É um Daqueles Que quer Saber Pastor O anticristo Já está Entre nós Eu acredito Que sim O Bill Gates Alguém está Perguntando Por que O Bill Gates Porque ele Está Por detrás De todo Sistema De saúde Do mundo Da OMS Ele Quem está Por detrás Quem comanda Quem é o maior Fornecedor É o maior Financiador E nós Sabemos Que um dos sistemas De controle É o sistema Obviamente Que envolve Saúde Que envolve Vida Então Eu acho Que ele está Entre nós Eu acho Que pode ser Um desses Mas Alguém está Perguntando E o Erdogan Da Turquia É o Erdogan Da Turquia Ele poderia Ser o último Imã Mardi Por que? Porque é ele Quem de fato Está se levantando Junto ao mundo Muçulmano Para Conclamar As nações Muçulmanas Para a volta De um califado O califado Na época Do império Otomano Que durou Mais de 400 anos Todas as nações Muçulmanas Eram governadas Por um califa E a lei Era a lei Da charia É isso Que o Erdogan Está querendo Trazer de volta Entendeu? Pode ser que seja Pode ser que não Então Pode ser o Molusco Gente Vocês não prestam Gente Vocês ficam Vocês ficam lidando Com uma coisa séria Dessa Com brincadeira Ele vem da onde? Da Dinamarca Segundo o pastor João Carlos Marcos É Porque Dinamarca Segundo esse meu amigo Querido Pastor João Carlos Marcos A Dinamarca É descendente Da tribo de Dan E aí portanto Seria um judeu E de uma tribo Que foi amaldiçoada Que tem o O estandarte Da serpente Que não está mencionada Nas tribos Das 12 tribos Lá de Quando fala dos 144 mil No livro de Apocalipse É uma possibilidade também Aí nesse caso Ele ainda não teria Aparecido pro mundo Mas pode ser Também essa possibilidade Viu gente Então Meus queridos Agora Nós não podemos afirmar Categoricamente Quem seja O que nós podemos É observar E sobretudo Eu quero que você Depois volte A ouvir essa live Várias vezes Porque Eu falei ali Pra vocês De várias características Que ele tem Que são atagônicas A Jesus Porque a gente Agora A gente tem que olhar Como a pessoa Performa Com quem que ela se parece Ela tem que ser Antítese de Jesus Entendeu? Não é só por causa De um detalhe aqui Ou de outro detalhe ali Que ele já vai ser O anticristo Ele vai ser Uma pessoa Que vai ter Características Personalidade Vai ser Falastrão Falador Arrogante Soberbo Blasfemo Mas vai ser Um cara brabo Entendeu? Um cara que de fato Tem autoridade Entendeu? Vai ser ovacionado Pela população Não é? Então Eu penso assim Pelas características Pessoais Alguns aí Não se encaixam Mas isso não quer dizer Que ele venha ser Ovacionado Pelo povo Depois do acordo De paz E só na metade Da tribulação Na segunda metade É que ele vai mostrar Quem ele realmente é Quando ele se torna besta E vai ter a cara feroz No começo Ele pode bem ser Essa visão Cândida Essa visão Santinha Que Ele vai aparecer No começo Um homem de paz Com discurso de paz E vai conseguir Propor uma paz Que ninguém conseguiu Então meus queridos Olha Se você quer saber Mais disso Eu quero Te dar Essa última oportunidade Não perca Nós temos O nosso curso A formação Sabe quantas aulas Já deu gente 86 aulas E eu ainda não Cabei de gravar ainda Estou nos últimos É muito conteúdo Se você adquirir Você vai ter aí Um ano Para mergulhar Para saber de tudo Que a Bíblia diz a respeito Não só do anticristo Mas como arrebatamento Como a segunda vinda Armagedon Tudo isso Gente Agora Para você se inscrever É só você clicar Neste link Que está escrito Inscrições abertas Que o meu público O meu povo A minha equipe Está colocando aí E vocês Então Poderão adquirir Essa formação Lembrando Que vocês ainda Terão uma semana Para decidir Se querem ficar ou não Você pode ir lá Terminar a compra Fazer a compra Dar uma olhada Assistir alguns vídeos Se achar que não é exatamente Aquilo que você queria Você desiste E Nossa equipe devolve Nós já devolvemos Muito dinheiro Para muita gente Que quis desistir A grande maioria Fica 97% Fica Mas tem muita gente Que desistiu Nesses 3% Então gente Antes de eu terminar A live Clique aí Nesse link Que está aí Inscrições reabertas Formação do fim do tempo Dá uma olhada É lá Se inscreve Entra Conhece o curso Assiste algumas aulas Estão maravilhosas Muito Mas muito Conhecimento Com profundidade E você que ama O Apocalipse Vai entender Muito sobre esse assunto Amém Quero pedir que você Também compartilhe Esse vídeo Aqui Comente Para que muita gente Assista E Se você Não conseguir Clicar nesse link Aqui Porque está passando Muito rápido Também pode ir lá No Instagram E clicar no link Da Bill E lá Você fazer a sua inscrição Beijo para todos A partir de agora Eu vou fazer Toda semana Live no Instagram Tá bom E o nosso curso As inscrições Estão abertas Só até amanhã Às 23h59 Não perca essa chance Não Deus abençoe Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau